É a top 5 dos destinos mais procurados do Brasil para esse feriado da Páscoa. A inclusão da capital paraibana, a tendência de crescimento do fluxo de visitantes e vai além, viu? E mostra que a cidade já vive um outro momento no turismo que é algo muito importante economicamente. Olha só. A primeira coisa que saltou aos olhos da Laura em João Pessoa não surpreende, pois é realmente fascinante. O que me chamou a atenção até o momento foi a cor do mar. Uma cor muito peculiar, acho, daqui, da região Nordeste como um todo. Passando pela cidade pela primeira vez, ela já se apaixonou por esse jeito carinhoso do pessoense. Gostei muito da cidade até o momento. As pessoas que eu tive contato foram muito acolhedoras. Desde o momento que eu desci no aeroporto, sei lá, peguei o táxi aqui, a recepção aqui no hotel foi bem diferenciada. Acho que João Pessoa tem isso de ser uma cidade acolhedora, aconchegante. Cada vez mais gente escolhe João Pessoa como destino para curtir com a família. Uma cidade acolhedora, tranquila, muito boa para fugir do agito das grandes metrópoles. 98% das pessoas que vêm à nossa cidade vêm em família e vêm em casal. 2% das pessoas que vêm, vêm solteiros. Então, na verdade, a característica é muito forte até pela característica da cidade. Com quase todos os quartos ocupados, a rede hoteleira de João Pessoa se prepara para receber os turistas. E eu não estou falando de um final de semana de janeiro ou feriadão de carnaval, não. Eu estou falando da Páscoa, quando tradicionalmente as pessoas preferem ficar em casa com a família. João Pessoa se tornou, segundo um dos maiores sites de reservas do mundo, o quinto destino mais procurado do Brasil para este feriado. E o objetivo da prefeitura e também do governo e também de toda a rede hoteleira é que cada vez menos a gente dependa do verão para que esta cidade esteja cheia. João Pessoa tem essa facilidade em que as pessoas venham se hospedar na nossa cidade, venham curtir os 47 pontos turísticos da nossa cidade, a nossa gastronomia, as nossas praias. E também curtir a Paraíba no geral. Esse hotel está muito otimista com a Páscoa. Em um ano com menos feriados, a expectativa é que o turismo acabe se concentrando nesses dias específicos. Como no primeiro semestre a gente tem pouquíssimos feriados, a gente tem que aproveitar exatamente o de Páscoa, que agora a gente só tem mais o de Corpus Christi nesse primeiro semestre. E quem vem e encontra essa cidade, ah, sempre quer voltar. Eu já andei pesquisando porque eu quero voltar, eu quero trazer meus pais, quero trazer meu irmão. Eu fiz isso ontem mesmo, foi muito engraçado. Quando eu cheguei aqui e vi que eu estava de frente para o mar, essa paisagem linda, né? Então eu gostei do hotel, eu falei, cara, vou pesquisar, quero já programar umas férias, uma mini férias para eu trazer minha família para cá. Olha, vou dizer uma coisa para você. Isso é que não é daqui. Se tem uma coisa que nós gostamos é de receber e receber bem as pessoas. Uma pessoa não é só conhecida pelas suas belezas naturais, é conhecida também muito por isso. Quem vem a primeira vez aqui se encanta por conta da forma com que recebe o aconchego, o calor humano do Paraibano, né? E que venham mais, viu? Podem vir, sejam bem-vindos sempre, estejam convidados, estamos de portas abertas esperando você aí. Já que a gente está no YouTube, também coloca aqui, Felipe, o nosso endereço no YouTube, por favor. Você que está acompanhando a gente, Paraíba Fora, sinta-se convidado, convidada a conhecer essas belezas, esse aconchego, essas boas-vindas que só o Paraibano sabe dar a você, tá?